Ontem foi mencionado, inclusive, representantes do Ministério, a possibilidade, a necessidade de recriar um FUSC, de fazer um novo FUSC para ter fundo, inclusive para ampliar essa banda larga aí. Vocês já estão trabalhando em algum projeto? Eu defendo essa reavaliação. Eu fiz até uma sugestão no Congresso em Barcelona para que se faça essa avaliação, se vote essa mudança e que ela entre em vigência apenas no ano de 2020. Por exemplo, o FUSC ou é a criação de um novo FUSC? Não, mudança do FUSC com os mesmos recursos. O brasileiro não aguenta mais o aumento da carga tributária. Eu sou rigorosamente contra o aumento da carga tributária. Com o mesmo recurso, que a gente possa dar uma destinação diferente e que se proíba o contingenciamento. Isso já compreendeu a barra econômica sobre isso? Não, mas não é com vigência a partir de 2020. Com isso, eu não serei beneficiado como ministro, nem esse governo. Nós não saberemos quem será o futuro governo e quem será o futuro ministro. Mas sobre as novas arrecadações? Sobre as novas contribuições? Ah, sim, sobre as novas... O que está contingenciado é eu tenho bom senso. Não, eu tenho bom senso. Isso será um projeto do Executivo? Vocês vão apresentar? Isso é uma série de parlamentares de Barcelona. Eles, numa reunião muito importante, muito representativa, abordaram essa questão comigo e perguntaram a minha opinião. Eu falei, olha, não vou dar a opinião do governo. Vou dar a opinião de um líder político, de alguém que já foi deputado federal, e sabe o quanto é importante não contingenciar esses recursos. A nossa lei geral de telecomunicações, o nosso modelo, ele está capenga, desde o seu início. Porque desde o seu início, ele contava com recursos do FUST. E até hoje ele não teve esses recursos. Então nós temos que recuperar a lei na sua essência. E a lei na sua essência contava com esses recursos. Mas não é justo que a gente faça a partir de agora. Porque é trabalhar em causa própria. Isso nunca dá certo. Não é correto que a gente faça a partir do primeiro ano do futuro governo. Porque o futuro governo vai entrar com uma tendência de orçamento, e assim, de uma hora para outra, não vai poder contar com determinado recurso. Então, será a partir do segundo ano do futuro governo. Essa é uma opinião pessoal que eu dei para os parlamentares. E a minha participação nessa questão se esgota por aí. Porque eu pertenço a um governo, sou obrigado, e é evidente que tenho consciência disso, a estar junto com esse governo nas suas diretrizes. Mas eu achei que eu contribuía para esse debate, dando essa sugestão à minha opinião pessoal. A ideia é ter a mesma líquida de contribuição, ser franqueada a todos os participantes do setor, ou alguém estaria isento. Como é que o senhor está pensando nisso? Sem mudar nada. Apenas proibido o contingenciamento. E sem aumentar a carga tributária. E depois, o resto, não, também pode. Com o mesmo conceito. O que... Vai com banda larga. Vai com banda larga. Sim, lógico. O que, evidentemente, a gente tem que fazer é uma atualização da lei, não é? Atualização naquilo que são as novas práticas, os novos modelos, não é? Que aí atende essa tua observação. Bem, claro. Mas não é.